Bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma planilha para controle de venda de cosméticos. Então Avon, RinoD, qualquer tipo de venda desse tipo de produto. Inclusive ela é multifornecedor, você pode trabalhar com todos os fornecedores dentro da mesma planilha. Ela vai te dar o relatório de compras, vai te dar o relatório de vendas, vai ter um dashboard com comissão, tudo de uma forma muito prática e muito profissional. Essa planilha mais uma vez, ela é gratuita, totalmente desbloqueada, eu vou mostrar para você como ela funciona, deixe também seu comentário aqui abaixo se você baixou, se você gostou, se inscreva também se você baixou essa planilha e vai utilizá-la. Então isso nos ajuda bastante. Além disso, eu vou fazer uma série de vídeos mostrando como criar essa planilha profissional do zero. Então toda a parte de menu que você vai ver ali, os cadastros, as funcionalidades, por exemplo, de puxar dados de outra planilha, como eu faço para mostrar uma imagem que veio da internet dentro do Excel e trocar essa imagem dinamicamente, como fazer relatórios dinâmicos e no final eu vou mostrar para vocês como criar aquele dashboard que você vai ver ao longo dessa aula. Tá bom? Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a planilha, como ela funciona e você já pode baixar e a utilizar também. Então mais uma vez eu agradeço e também deixo aqui o convite a ser nosso aluno do curso Excel completo, que é uma formação profissional em Excel, que vai desde o Excel básico até a programação VBA. São 10 cursos, acesso é vitalício na nossa plataforma, que pode ser utilizada na empresa, em casa, aonde você estiver, você vai poder estudar na nossa plataforma que fica disponível 24 horas por dia. Pode estudar quando e aonde você quiser e para sempre, porque ela é vitalícia e sempre tem novos cursos e novas atualizações. Tá bom? Eu deixei o link para você conhecer, está em 10 vezes sem juros, você pode se profissionalizar no uso do Excel. Ok? Então é isso, vamos à nossa aula? Eu vou mostrar para você passo a passo como funciona a planilha e depois, nas próximas aulas, você vai ver como construí-la do zero. Então ao longo das aulas a gente vai criando novas, eu vou mostrar como construir o menu, como construir cada uma das tabelas, como relacioná-las, criar os cálculos, relatórios e também o dashboard, como você vai ver. Muito bem, em primeira coisa então, você tem aqui a parte do cadastro, então você tem aqui o menu, né? Meus dados e tal, você vai começar por aqui. Então aqui onde está a sua logo, nessa célula aqui, você vai colocar então a sua logo. Nesse caso aqui eu baixei uma da internet e coloquei essa aqui. Ok? Bota o nome completo, CPF, CNPJ, CEP, etc. Claro que isso aqui é tudo fictício. Você pode clicar em imprimir e ele já vai estar prontinho para você. De repente você precisa mandar para alguém, está ali. Tá? Então está feito. Voltando para cá, tirar o zoom, você tem aqui em clientes, o cadastro inteiro dos seus clientes. Então você tem aqui o ID, o nome automático, né? Sequencial automático, o nome, fone 1, fone 2, e-mail, endereço, CEP, cidade, UF. Indo para baixo, você vai ver que você vai ficar com o cabeçalho aqui fixado e vai poder colocar novos logo abaixo sem problema nenhum. Ele já pega e já numera ele automaticamente. Então você pode vir aqui e colocar esses dados e ele já fica assim. Para excluir um, basta dar um shift espaço ou selecionar a linha e dar um menos, né? Um excluir aqui e também vai funcionar. Todos os cadastros são assim. Perfeito? Clicando aqui em fornecedores, deixa eu voltar aqui para o zoom. Clicando em fornecedores, a gente tem o cadastro de todos os nossos fornecedores. Eu coloquei aqui, GKT, Merkey, Avon, Natura e RinoD. Tem o responsável, né? Pelas vendas lá, pelo que te fornece. Fone, o e-mail. E aqui a logo. Você pode pegar uma logo da internet, por exemplo. Essa daqui eu fui lá no site lá. Busquei uma logo da internet, qualquer uma. Essa logo aqui no caso. Peguei o endereço dela. E daí eu coloquei ela aqui. E usando uma fórmula eu puxei, então, essas funções, puxei com uma função, essas imagens logo aqui ao lado também, para usar no relatório, tá? Então fica aqui. Mais bonitinho até o nosso cadastro mais profissional mostrando a logo de cada fornecedor. Em produtos, a gente tem não só o cadastro de cada produto. Tem o cadastro do produto, fornecedor, tem o preço dele, tem a comissão e o estoque. Todos esses campos que estão em verde são calculados. E aqui ao lado você tem esse filtro também que te ajuda. Então se eu quero ver só os produtos que são do fornecedor Avon, então aqui, do RinoD, GQT, Mary Kay, Natura, tudo aqui, tá? E também pode classificar do jeito que você quiser aqui, de uma forma bem prática, bem fácil. Basta clicar aqui e pronto. Ou ainda aplicar, por exemplo, mais outros filtros, outras classificações. Por exemplo, por fornecedor e produto, dou um ok ali e ele já faz automaticamente também. Perfeito? Voltando para cá então, tirar o zoom. Em compras, nós temos todas as compras então que foram realizadas. Você tem a data da compra, tem o produto, o fornecedor que ele já busca automático conforme o produto. Quando você seleciona o produto aqui, ele já puxa aqui automaticamente qual é o fornecedor daquele produto ali. Ele mostra o preço, daí você digita o preço, tá? Porque para ele não puxa lá do cadastro, justamente porque o preço ele é muito volátil, ele muda muito. Então por isso que a gente fez essa forma. Aqui você tem a quantidade, o valor total, o valor pago e o restante. E tem também a data de pagamento, ok? Então está aqui a data de pagamento, quando for pago, daí você preenche aqui. O restante é o que falta ser pago, o que falta receber. Aqui acima você tem então a pagar no caso. As compras, você já te dá um resumo aqui total de compras, total que foi pago e total a receber, total a pagar ainda. Perfeito? Então está aqui. Mesma coisa, se você quiser fazer um filtro aqui e puxar somente o que tem da Avon, da RinoD, Jekiti, pode puxar por ali por cima. Tira assim e ele volta para o filtro normalmente. Além disso, em compras, em vendas, vai ser o principal que você mais vai utilizar. Você vai ter aqui o teu ID, código dele, normal, sequencial. A data em que foi feita a venda, o nome do cliente, ele já vai puxar o fone automaticamente. O produto, ele busca também o fornecedor. Você digita a quantidade e o preço, calcula o valor total. O valor que foi pago, daí o valor que foi pago pela pessoa, né? Aqui eu botei errado. É porque isso aqui é uma base de teste, tá? Por isso que às vezes fica assim. Muito bem, pagou 75. Ó, ele já calcula também quanto que já foi pago. A data do pagamento, o percentual de comissão e a comissão total que deu cada uma das vendas. Então aqui ele tem o valor total da comissão, você tem com aquele filtro ali. Você tem também o valor restante, o valor pago e o valor total. Se eu quiser incluir uma nova, vou dar um CTRL, seta para baixo. E logo aqui abaixo, vou colocar então, por exemplo, teve uma venda hoje, 30 do 5. E aqui, qual foi o cliente? Daí você vai selecionar o seu cliente aqui, ou pode digitar também. Tá? Digita sim, dá um Enter, ele já vai pegar automaticamente para você também. Em produto, e já busca, né? Algumas informações aqui automaticamente. Produto. Daí você vai ver qual é o produto, por exemplo, aqui. Gel de limpeza, dá um Enter ali, ele já busca. Ou, vem aqui e seleciona. Isso depende do teu Excel, tá? Tem vezes que o teu Excel, ele não é o mais atual, não está mais atualizado, então você não vai ter esse recurso de você digitar e ele já ter o autocompletar. Mas aí, é só clicar na lista também, não é tão difícil, tá bom? A quantidade que foi vendido, o valor que foi vendido, cada um, né? O valor pago. E aqui ao lado, a data do pagamento também. Digamos que ele pagou à vista, 30 do 5. E a comissão, daí você digita a comissão que for, né? A comissão que, ou busca, né? Essa informação. Ele já vem calculado aqui, mas você pode também digitar a comissão aqui, se for diferente daquela que está ali, certo? É sempre bom vir aqui e digitar essa comissão para evitar problemas, porque pode ser que a comissão tenha mudado também, ok? Então, sempre verifica a questão da comissão. Voltando para cá, então. Então, isso aqui, uma forma muito fácil de você vir aqui e lançar, então, os seus dados das suas vendas. É só clicar aqui diretamente. E agora, nós temos aqui em relatórios. Quando eu clico em relatórios, ele aparece esse menu, que nós criamos totalmente no Excel. Tem as vendas, as compras, o dashboard, tudo por aqui. Então, clicando aqui, eu tenho o relatório de vendas, onde eu posso colocar o período, posso mudar aqui também o fornecedor, né? Os produtos que foram vendas daquele fornecedor, daquela empresa. E aqui você tem os pagos, os não pagos, em aberto, né? E também o total das vendas. Tudo buscado automaticamente a partir do nosso relatório e dos nossos lançamentos. E se eu apagar aqui o fornecedor, ele vai buscar todas as informações daquele período para você. Então, está tudo aqui automaticamente, já formatado, tudo pronto para você. Então, você tem todas as vendas para você poder analisar aqui. Além disso, você tem o relatório de compras que segue o mesmo modelo. Você pode mudar ele aqui, né? Por exemplo, botar Avon aqui, botar aqui se eu quero pagos, não pagos, em aberto. Pode vir trocar eles aqui também, tá? Ele já puxa automaticamente. Apagando ele traz todos e mudando aqui, você vai ter daquele período que você teve, né? 4 barra 24, 5 barra 24, por aí vai. Ele já puxa tudo automaticamente para você no relatório. Perfeito? Além disso, nós temos também relatórios, temos o dashboard. Onde você tem uma visão completa das vendas da sua empresa. E vamos ler ele aqui então. Então, logo aqui ao lado, nós temos o seu logo que ele já puxa automaticamente do cadastro, tá? Você não vai colocar ela aqui. Você tem os anos, pode filtrar elas por aqui. Os meses, então você pode filtrar os meses que você está analisando naquele momento. Pode tirar o filtro facilmente assim. E se eu quiser pegar um fornecedor específico, eu clico sobre ele aqui. E ele vai mostrar então só as vendas de um ou mais fornecedores. Ele vai buscar eles aqui até para você poder comparar. Apertando esse e o CTRL, você pode mudar aqui e selecionar um de cima e um de baixo também. Aqui você tem então o total de vendas. Como você viu, quando eu troco aqui, ele já puxa automaticamente daquele período total, daquele fornecedor. Você tem a quantidade de itens vendidos, o total de comissão, os valores recebidos que foi pago, o valor não pago. Você tem também as comissões por fornecedor, então do maior para o menor. E você tem os 10 itens mais vendidos. Quando eu troco aqui, ele automaticamente mostra os itens mais vendidos daquele fornecedor. Então, se eu pegar aqui um determinado fornecedor, você vai poder ver então qual é o item mais vendido daquele determinado fornecedor. E também o percentual que ele representa do total. Não só desse valor aqui, mas o total geral. Então, quer dizer que 37% foi esse hidratante corporal. Para você saber que aquele produto vende muito mais que os outros. Tá? Além disso, você tem também as vendas mensais, onde você pode analisar e ver como é que está indo as suas vendas. Subindo, descendo. Nesse caso, também tem um gráfico aqui, uma salinha, onde você tem uma linha de tendência, mostrando como é que está indo as suas vendas. Se está caindo, se está aumentando. Essa aqui é uma base de teste, né? Então, a ideia é que você sempre tenha lá para cima, certo? E daí aqui você vai clicando e vai trocando. E pode ver então as vendas também por cada fornecedor. Ver como é que estão indo essas vendas ali também. E daí os outros dados todos são filtrados também automaticamente. Vendas totais, tudo feito de uma forma muito prática, muito fácil. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa planilha, pode baixar ela de graça aqui embaixo na descrição. E se você quiser aprender como criar ela do zero, você também pode ter isso aqui no Guia do Excel. Porque nas próximas aulas eu vou mostrar para você como criar esse cabeçalho, como criar aqui o cadastro de clientes, como colocar essa logo para aparecer nos relatórios, como a gente consegue colocar essa imagem aqui, né? Como eu mudo aqui para deixar um padrão e deixar congelada essa parte aqui acima para ficar realmente tudo padronizado com uma cara de sistema. Os produtos, como a gente faz esse filtro também. Nós temos aqui o padrão deles também, como a gente faz as somas, as vendas, os lançamentos, todas as vendas. Com essas fórmulas todas aqui também eu vou te ensinar como puxar os dados ali automaticamente de uma outra planilha. e nos relatórios eu vou te mostrar como criar esse relatório do zero e esse outro também. Então você vai aprender como criar esse relatório, como puxar já a imagem aqui do fornecedor, como eu faço para filtrar somente o que está em aberto, somente o que está pago, certo? Ou todos. Então você vai aprender a criar esses filtros também. Além disso, no dashboard você vai aprender como criar ele do zero também. Então vai ser algumas aulas, porque eu vou ter que fazer em várias menores para não ficar uma super aula muito grande, mas eu garanto que você vai gostar e vai aprender muita coisa e vai sair dela, sair desse total de aulas sabendo criá-la do zero, ou seja, sabendo criar uma planilha profissional no Excel. Então se inscreva no canal, deixa aqui o que você gostou também desse vídeo, deixa aqui nos comentários, isso nos ajuda bastante, tá bom? Então se você baixar, já se inscreve no canal para poder acompanhar também e ver como é que foi feita essa planilha desde o zero. Lembrando que ela está gratuita para download aqui embaixo na descrição também. Então se você é uma revendedora Renaudet, se é uma revendedora da Avon, essa planilha pode te ajudar bastante, tá? Então está prontinha, ela é de graça, gratuita para você. Ela já está pronta, planilha profissional, funcional, totalmente funcional, você pode utilizar ela para o seu negócio, tá bom? Então é isso, obrigado para você também que assiste, que é revendedora Renaudet, que é revendedora Avon, obrigado e muito boas vendas. Então nesse vídeo eu mostrei para vocês a nossa planilha de administração de vendas de Jequiti, de Renaudet, de venda de cosméticos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se você baixar ela também, deixe seu like, se inscreva no canal, isso nos ajuda demais a crescer o canal. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, que é uma formação profissional voltada para o mercado de trabalho, com acesso vitalício, no total agora são 10 cursos, mas sempre tem novos cursos, novas aulas, atualizações, você que é antigo aluno, novo aluno, sempre recebe todas elas. É um curso para a vida toda, sempre ele vai estar em atualização, sempre vai estar com novos cursos, novas funcionalidades, porque o Excel ele evolui muito rápido e você precisa acompanhar isso para você se adaptar ao mercado de trabalho sempre. Eu deixei o link para você conhecer, tem 10 vezes sem juros, o custo-benefício é incrível, veja o depoimento dos nossos alunos ali, eu te garanto, te dou 30 dias de garantia também. Não gostou, é só entrar em contato que a gente cancela para você na hora. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque nas próximas aulas nós vamos fazer aqui uma série de aulas mostrando como criar essa planilha do zero. Então você vai aprender várias técnicas ali, como eu falei no começo do vídeo, você vai aprender como fazer essa planilha do zero. E mais uma vez, ela está aqui debaixo no link para você baixar ela gratuitamente, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.